Música Sou cego inútil, oh Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nessa imprudência, rogo credência Lá da minha alma, clamo a Ti, Senhor Música Sou cego inútil, cego imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Voz editar-me, justificar-me Sendo o que ser, nada impedirá Música Sou cego inútil, nesse caminho Sem teu cuidado, que farei sozinho Esse teu filho, rogacinho Ouve meu pedido, com paixão, Senhor Música 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 Música